Boa noite, eleitores de Santa Luzia voltam às urnas amanhã para escolher o novo prefeito da cidade. Eleitores de três cidades mineiras voltam às urnas amanhã para escolher novos prefeitos. Em Santa Luzia, na região metropolitana, a eleição foi marcada depois que os candidatos eleitos em 2016 tiveram os mandatos cassados e também renunciaram aos cargos. Além de Santa Luzia, também terá a eleição em Itainomi e Timóteo. A votação começa às oito da manhã e termina às cinco da tarde. Belo Horizonte está com uma programação extensa de festas juninas. Segundo a Belo Tour, foram cadastradas cerca de 200 festas nos meses de junho e julho. O Arraial de Belo Horizonte é uma delas e este ano completa 40 edições e com novidades. As apresentações desta noite no Arraial de Belo Horizonte já começaram. A partir das 11 horas estão previstos também shows. Amanhã as apresentações na Praça da Estação começam a partir das seis da noite. Vamos saber agora quais os destaques do Fantástico deste domingo. Ficou ferido em um acidente nesta tarde na BR-381 em Belo Horizonte. E três carros se envolveram em um acidente. Aprendeu quatro homens e apreendeu dois adolescentes com drogas e armas hoje à tarde na região leste da capital. Um homem de 26 anos foi preso nesta manhã no aeroporto de Confins, suspeito de tráfico de drogas. Nessa história, policiais militares rodoviários fizeram parto hoje na MG30 em Nova Lima. Vamos ver agora a previsão do... O Paz informa que o abastecimento de água em alguns bairros de BH, Confins, Contagem, Lagoa Santa, Ribeirão das Neves, São José da Lapa e também Vespasiano vai ser interrompido na manhã deste domingo. O motivo é a manutenção em uma rede de distribuição de água no bairro Trevo, na capital. Em Belo Horizonte, os bairros mais afetados estão na região da Pampulha e em Venda Nova. A previsão é que o abastecimento seja normalizado de forma gradativa no decorrer da tarde. Hoje, o Viva Rua esteve em Betim, na programação atividades de lazer, saúde, oficinas e muitos serviços para a comunidade. Tudo de graça.